Gente, 163 pessoas participaram aí de um documento de consulta pública elencando as sugestões para a elaboração do plano plurianual válido para os próximos quatro anos. A Daye Oliveira tem as informações pra gente. 67,5% das pessoas que participaram tem idade de 30 a 59 anos. Os munícipes deram mais 68 sugestões, além de elencar as prioridades pré-definidas pela administração municipal. Entre as sugestões elencadas, a população pede que a Prefeitura destine mais projetos habitacionais a fim de reduzir o déficit de famílias que hoje precisam de moradia digna. Uma das prioridades elencadas é a implementação de um plano de treinamento em autodefesa para mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de risco para proteção da mulher e diminuição do índice de feminicídio. Mais de 65% da população solicita o fortalecimento da rede de proteção social às famílias e apoio aos programas de atendimento às crianças e idosos. Na área da educação e tecnologia, os cidadãos pedem a implantação de novas plataformas tecnológicas educacionais. Esta opção recebeu 73,6% dos votos. Outro pedido é o aperfeiçoamento do transporte coletivo com a implementação de novas linhas e a melhoria da regularidade no transporte e também a fiscalização da empresa concessionária. Todas as sugestões serão levadas aos departamentos responsáveis para análise. O Plano Plurianual, ou PPA, como é conhecido, será elaborado com validade de 2022 até 2025.